Música Olá, alunos de baixa renda aprovados pelo sistema de cotas vão receber bolsas de auxílio nas universidades federais. Nutrição, Embrapa desenvolve alimentos fortificados voltados para a população mais pobre. E a matéria de hoje traz uma homenagem ao dia do fotógrafo. O Notícias Suprem começa agora. Música O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que alunos de baixa renda aprovados pelas cotas em universidades federais receberão uma bolsa de R$ 400,00 por mês para pagar as despesas do curso. A ação faz parte de uma medida provisória que tramita no Congresso Nacional. Para entrar em vigor, a bolsa depende da aprovação do orçamento de 2013, que deve ser votado no início de fevereiro. Segundo o MEC, a expectativa é de que o benefício seja distribuído já no início do ano letivo. Música A Embrapa tem trabalhado para desenvolver alimentos enriquecidos com o objetivo de combater a desnutrição na população mais pobre do Brasil. Feijão com o dobro de ferro, batata doce com mais vitamina A e arroz com altos teores de zinco. São algumas das pesquisas realizadas pela empresa. Lembrando que a técnica melhora a seleção das sementes e não usa manipulação genética, ou seja, não são alimentos transgênicos. O foco é distribuir para prefeituras e escolas, principalmente na região nordeste do país. No verão, a exposição maior aos efeitos dos raios ultravioletas é motivo de alertas dos dermatologistas. Saiba como é possível aproveitar o calor, mas evitando os riscos para a sua saúde. Cuidar da pele é uma necessidade diária, mas no verão, essa tensão precisa ser ainda maior. Isso porque as pessoas costumam ficar mais vulneráveis aos raios ultravioletas, que podem causar danos à pele. Para evitar problemas dermatológicos, é necessário controlar a exposição ao sol. Essa médica explica que medidas simples podem ajudar a prevenir as doenças. É bem importante lembrar da proteção solar. Então, como pode ser feita essa proteção? Pode ser feita usando roupas, roupas que protejam bem a pele, chapéus, bonés. Lembrar que as roupas de algodão protegem melhor que roupas de tecido sintético. E o uso do protetor solar. O uso do protetor solar, pelo menos duas vezes ao dia, de manhã em meio dia. A dermatologista lembra ainda que o contato com areia, praia ou piscina no período mais quente do ano pode gerar micoses, manchas e acne solares. Então, é bom lembrar de uma última ducha antes de sair, secar bem a pele, secar entre os dedos e evitar o uso de peças íntimas ou materiais de higiene pessoal de outras pessoas. Essa paciente conta que está sempre atenta aos cuidados com a pele. Para ela, a exposição ao sol é somente na parte da manhã. Geralmente, eu não sou muito de andar no sol, né? Eu não gosto muito. Mas, de vez em quando, um solzinho durante um período da manhã é bom. Evitar a exposição solar entre 10 e 4 horas da tarde no horário de verão é fundamental. Outra característica dessa época do ano é consumir produtos leves, como frutas e saladas, e beber muito líquido. Mas, cuidar e tratar com carinho da pele já faz parte da rotina de algumas pessoas. Essa advogada, por exemplo, tem na rotina vários procedimentos para prevenir manchas e outros problemas. Eu lavo sempre com sabonete neutro, passo tonificante e protetor solar, que é essencial. Eu já tenho 41 anos, então tenho que cuidar mais ainda, eu acho, né? Então, passo protetor de manhã e depois repõe na hora do almoço. O uso do protetor solar é pré-requisito para essa jornalista. Segundo ela, mesmo no inverno, faz o uso do filtro. Olha, no inverno eu sempre passo protetor só de rosto, que é um protetor que é conjuntamente com anti-idade. Agora eu fiz 30 anos e aí eu passo esse produto que é conjunto, né? No verão eu passo protetor no corpo todo que vai ficar exposto e reforço mais de uma vez no rosto também. Esse jovem de 16 anos conta que não usa protetor solar, mas evita exposição ao sol. Ele explica que ao cuidar da pele hoje, ele terá menos problemas no futuro. Não, não passo. Eu só uso roupa de banca comprida e evito de sair com sol muito, só de meio dia, uma hora. Porque como a gente vive muito tempo, muitos anos, nossa pele vai desgastando, né? Então é bom você ter um cuidado com a pele. O Ministério da Saúde vai repassar R$ 173,2 milhões para que todos os municípios brasileiros intensifiquem a prevenção e o controle da dengue. De acordo com o Ministério, o Brasil reduziu em 77% os casos graves da doença, comparando os períodos entre janeiro e dezembro de 2010 e janeiro e dezembro de 2012. No ano passado, foram registrados quase 4 mil casos graves em todo o país, contra 17.475 no mesmo período de 2010. Quem planeja fazer um curso técnico, atenção! O Instituto Federal de Brasília abriu nesta semana as inscrições para 15 cursos nas cidades do Gama, Planaltina, Estrutural, Riacho Fundo e Samambaia. Ao todo, são quase 700 vagas para a área de Química, Logística, Matemática Financeira e Técnico em Agroindústria. As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de janeiro no site www.ifb.edu.br. Na última terça-feira, foi comemorado o Dia do Fotógrafo e o Notícias Suprem resolveu fazer uma homenagem a um representante desse setor que resiste mesmo com o avanço da tecnologia. É o fotógrafo Lambi Lambi. Olha só! Nessa semana, se comemora o dia de um profissional que está presente na vida de muita gente. É ele, o fotógrafo, quem registra os momentos mais importantes das pessoas, as belezas da natureza e até produz retratos para documentos oficiais. Uma vertente dessa carreira que está cada dia mais rara é a dos Lambi Lambis. No começo do século XX, eles eram os responsáveis por fotografar famílias inteiras. Agora, esse trabalho é mais procurado para quem precisa, com urgência, da boa e velha foto 3x4. Não é em qualquer lugar de Brasília que você encontra um Lambi Lambi. A maioria destes profissionais está concentrada aqui na rodoviária do plano piloto. São oito quiosques, como este, quase todos geridos por profissionais que estão na área desde a década de 60. Um exemplo de quem está no ramo há quase 50 anos é o senhor Osvaldino. Ele é dono de uma cabine Lambi Lambi na rodoviária. Aprendeu o ofício com o pai e desde 1964 trabalha no local. Já passou pela era analógica e agora usa câmeras digitais. Ele conta que essa é uma tradição de família. Assim como ele fez na adolescência, hoje seus filhos ajudam no negócio. Tem uns dois, tem um ano que meu pai faleceu, entendeu? Aí eu fiquei com o quiosquezinho aqui da rodoviária. E principalmente eu vou levando aí, estou com o meu filho aí do lado trabalhando junto comigo. E o outro também trabalha aqui com a menina aqui de Ceará aqui. Ele vai levando. Para ele, o avanço da tecnologia não ameaça a profissão. Até agora não está perdendo não. O negócio de fazer uma foto digital, o tênis, os seus copos. Estamos no fotografico digital, o negócio está curtindo o mesmo ritmo. Está bom, a mesma coisa. Quem também aprendeu o ofício com o pai é a Eliane. Filha de um fotógrafo Lambi Lambi, que está na rodoviária desde o início de 1960, ela cresceu nesse mundo. Hoje trabalha com o pai e acredita que seus filhos também vão seguir os passos da família. A maior lição que ela aprendeu em todos esses anos foi a forma de tratar o cliente. Segundo ela, é isso que faz a diferença. Tem pessoas que justamente já procuram a gente pelo atendimento. O atendimento personalizado, o atendimento com o cliente, a forma como você atende, a educação, tudo isso. É um lugar que a gente não pode alugar, não pode vender. Então fica sempre na família mesmo. Aí um fica, se forma na faculdade, vem o outro. E meu pai sempre junto, sempre observando, sempre trabalhando também. A produção industrial cresceu em 8 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE de outubro para novembro de 2012. O principal destaque ficou com a região nordeste, que teve crescimento de 4,2% no período. Entre os estados, apresentaram aumento na produção as indústrias da Bahia, com 3,5%, de Santa Catarina, com 3% e do Amazonas, com 2,9%. O espaço cultural Bagagem oferece oficinas gratuitas no mês de janeiro para quem quer aproveitar as férias para aprender mais sobre teatro popular, percussão, desenho e fotografia. O espaço fica no setor central do Gama. Para mais informações, é só ligar no número 3556-6606 ou mandar um e-mail para ciabagagem.com E essa edição do Notícias Suprem fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho